Atenção, Joyce Cremonese agora na DEI, que traz informações sobre uma operação aí realizada pela Polícia Civil de São José do Rio Preto e de outros estados brasileiros, crime praticado aí na internet, Joyce. É isso mesmo, Sandro. A coletiva terminou agora mesmo, né? E a gente já recebeu aí mais informações. E o que chama a atenção, Sandro, é que essa operação, então, conseguiu aí, né, identificar pessoas que aplicavam vários tipos de golpes, como, por exemplo, boletos falsos, cartão de crédito. Olha, todo tipo de golpe mesmo, principalmente aplicado aí na internet. A gente vai conversar com o delegado José Luiz Ramos Cavalcante, diretor do DEI Inter 5. Doutor, como que vocês, então, iniciaram, né, essas investigações? Muito bom dia. Muito bom dia. Essas investigações tiveram início através de uma observação da modalidade criminosa de fraudes através de meios eletrônicos. Começamos em Fernandópolis e expandimos para a área de todo o departamento. Levamos isso ao conhecimento do secretário da Segurança, do delegado-geral, e eles falaram que nós implementássemos esse combate. Além das outras modalidades criminosas, combatêssemos esses telionatários que estão através dos meios eletrônicos que lesam as pessoas, através de falsos sequestros, falsos boletos, cartões clonados, e toda a modalidade que é feita de fraude através da computação. E o que chama a atenção são os valores, né, que foram, que eles conseguiram lesar aí da população durante esse período, né, doutor? Sim, os valores são altíssimos, porque é o meio mais fácil de obter esse dinheiro, porque houve uma migração dos crimes. Alguns criminosos que praticavam furtos e roubos, e outras modalidades criminosas, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a obter, fazer o quê? Crimes eletrônicos. Esses crimes eletrônicos, eles têm menos riscos para serem presos, e têm um lucro rápido, porque o dinheiro vai para a conta deles rapidamente, e eles diluem e vão transferindo. E os golpes foram aplicados, então, em pessoas aqui da região, foi onde começaram as investigações, mas as prisões não foram realizadas aqui na região, né, doutor? Ah, perfeito, justamente, que na realidade, a nossa preocupação é combater os crimes ocorridos na área de São José do Rio Preto, para dar uma resposta para a nossa comunidade, ou seja, o cidadão que é vítima desse crime na área do Departamento de São José do Rio Preto, ele vai ter a certeza que vai ser apurado. O criminoso, esteja onde estiver, vai ser buscado para ser levado às barras dos tribunais. Inclusive, teve prisão em flagrante também. Isso, prisão em flagrante, inclusive no Mato Grosso, que através de um mandado de prisão, para fazer o cumprimento desses mandados de busca, o cidadão lá tinha entorpecente na casa dele, ou seja, além de ele participar de fraudes, era traficante. Com relação ao tipo de golpe que eles aplicaram, teve algum tipo que chamou mais atenção, que foi um golpe que foi mais aplicado por essas pessoas? São realmente os falsos boletos, cartões que sobrecarregam falsos cartões, isso que sobrecarrega mais. Os demais modalidades têm sexo, extorsão, que a pessoa começa a tentar extorquir alguém através de um conhecimento, de uma foto, de alguma outra coisa que ela tem, e vai eletronicamente, vai fazendo contato para fazer o quê? Uma extorsão daquela pessoa. E a pessoa fica tomada daquilo, não tem dinheiro, às vezes, para pagar. O que acontece? Pode até acabar com risco de cometer um suicídio por conta disso. Durante a operação, são 300 policiais envolvidos, e boa parte deles daqui do Denter 5. Há, pelo menos, quase a metade do meu efetivo. Eu estou usando metade do meu efetivo, não, perdão, 150 homens daqui. O meu efetivo é maior que isso, tem mais de mil. 150 homens direcionados para essas operações. Não só na nossa região, como também se deslocaram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e para Goiás. E também na região de São Paulo, na zona norte de São Paulo, na zona leste, na zona oeste e em Campinas também. As pessoas devem responder, então, pelo crime relacionado à questão da extorsão, né? Isso, extorsão por estelionate, por organização criminosa. Cada modalidade que eles forem praticando, nós vamos acoplando para a responsabilidade criminal. Com relação, doutor, à prevenção, né? O que a população deve, então, prestar atenção para evitar cair nesses golpes? Justamente, como todos os bancos, normalmente, as empresas falam, a gente deve observar sempre o quê? Nos cartões, a identificação, se realmente você está fazendo um boleto, um depósito, para aquela empresa que você pensa estar fazendo. Se houver dúvida, não faça. Saiba aonde obter a segunda via dos boletos. Porque, às vezes, eles encaminham no seu e-mail um boleto falso, dizendo que é de alguma conta que você tem o hábito de pagar. E os valores, às vezes, não são elevados. Você, ah, olha, chegou o boleto, eu não paguei, vai e acaba fazendo o pagamento. Você fala 50 reais, 100 reais, para ele, de várias pessoas, toma um volume muito grande. E isso gera um lucro. Então, por conta disso, a pessoa tem que se atentar sempre para quê? Nos dados, nos documentos que lhes são encaminhados. Está certo. Sandro, você tem alguma pergunta? Isso. Você disse na primeira entrada que, aproximadamente, teriam sido aplicados nesse golpe aí, teriam sido desviados 130 milhões. E a maior dificuldade, pelo que a gente vê, de acordo com a experiência, conversa com as autoridades, é recuperar esse dinheiro, né? Porque aí, depois que caiu na conta deles, muitas vezes de laranjas, esse dinheiro vira fumaça, né? Como que tem sido esse trabalho e se algo foi recuperado aí, até para ressarcir as possíveis vítimas? Sim. O Sandro está perguntando com relação aos valores, né? Essas vítimas foram mais de 130 milhões de reais. Vocês conseguiram recuperar algum valor? Essa é a pergunta do Sandro. Os patrimônios dessas pessoas, quando que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os objetos, aprendendo os computadores, para fazer materialidade, para comprovar os trabalhos que eles fizeram, a prática criminosa. Comparado a isso, estamos identificando as contas para pedir sequestro dos bens. Na primeira operação, já fizemos sequestro de bens de diversas pessoas. E a apreensão, inclusive, de veículos na outra, de veículo na outra e diversos veículos também. É importante, né? Esse trabalho também para conseguir ressarcir essas pessoas. Perfeito. É o mais importante, porque não é só prender aquele delinquente que pratica, que lesa o nosso cidadão. E sim, recuperar esse patrimônio. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pelas informações. É isso, Sandro? Então, essa operação, essa super operação em quatro estados, né? E que contou aí com esse trabalho brilhante do Denter 5, aqui de São José do Rio Preto. Parabéns, doutor, aí, toda a equipe de investigadores, toda a polícia, todas as pessoas, os policiais envolvidos. E é importante aí, como você disse, como o doutor disse, prevenção. Cuidado, pode ser golpe, né? Sempre pense nisso aí para não ter o prejuízo. Depois que o dinheiro vai, é difícil saber se ele volta, né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Muito obrigado, Joyce. O que vai ser?